Oi pessoal, acompanha agora comigo as matérias do Portal de Notícias do Acre. Saúde inicia controle do tabagismo e tuberculose nas unidades básicas e presídios. Vida nova para a nova vida. Gladysson Cameli entregará a escola rural totalmente revitalizada no Bujari. Governo do Acre lança programa de retorno das atividades presenciais nas instituições de ensino públicas e privadas. Estado orienta gestores de escolas privadas para retomada segura das aulas presenciais. Moradoras do Croa são cadastradas em Associação de Mulheres Empreendedoras. Governo fiscaliza obras de manutenção e reforma do Aeródromo de Manuel Urbano. Escola Estadual João de Deus passará por reformas na zona rural do Bujari. Acompanhe essas e outras notícias no nosso portal e acessando as nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto